Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu vou abordar hoje aqui, gente, é uma coisa que eu não queria estar abordando. E esse vídeo só vai ao ar se minha internet não estiver prestando e eu não poder fazer a live de hoje. É que eu quero fazer uma live, gente, é muito importante que eu faça essa live pelo assunto que eu quero abordar. E na live é mais fácil porque a gente vai falando e o assunto vai fluindo naturalmente, não é isso? Gente, quem de vocês viram o vídeo da dona Rubia de hoje? Eu tenho certeza que a maioria de vocês viram. Gente de Deus. Eu não sei nem por onde eu comece. Primeiro eu vou entrar no assunto dela. Eu fiz até uma colagem aqui, gente. Olha como a minha letra é linda. Tá vendo? Pronto, gente, deixa eu falar pra vocês. Gente, desculpa, tá? Por eu estar demorando tanto. É como eu falei pra vocês. Eu sou quase cega, quase não vejo nada. Gente, vocês viram o jeito que o Tonho estava hoje no vídeo? Se vocês entrarem no vídeo, vocês pausam no minuto, é, 13 minutos e 20 segundos. Que vocês vão ver. O jeito daquele homem. Ele não tá normal, gente. Ou ele tá usando droga. Ou ele estar com a abstinência. Das duas, uma. Gente, o cara tá loucão. Só quem é louco pra não ver isso? Só quem é louco? Gente, ele se esquiva até pra pegar na mão dela. Teve uma hora lá que ele pegou na mão dela, pegou só com o dedo. E vocês viram também, gente, pelo espelho. Eu até marquei aqui no caderno. Deixa eu só ver pra vocês. Gente, não, não tô achando. Eu pensava que eu tinha marcado. É, o minuto, gente, que ele tá, ele tá lançando com ela. Aí o homem tá comendo pelo espelho. E dá pra gente ver pela filmagem. Gente, ele come como um doido. Come como um doido. Ele coloca o pão todo na boca. E empurra com o dedo. Isso é normal? Gente, me respondam. Com toda sinceridade do mundo. Isso é normal? Pra mim não é normal. E sendo, gente, que quem é drogado, ex-drogado, tem muita fome sim. Você entendeu? Teve gente no último vídeo que eu fiz, dizendo que eu tava arregando. Gente, eu não sou mulher de arregar. Eu sou nordestina. Lembre-se disso. E geralmente, as mulheres aqui do Nordeste, elas não arregam pra nada, não. Pelo menos, as que... A maioria das que eu conheço. Entendeu? Não tenho medo. Não tenho medo. Tanto que eu tô vindo abordar esse assunto aqui. Só porque eu falei que achei que a moça lá tava fazendo encenação pra... Que eu não acredito muito naquela, Raquel. Isso. Foi isso que eu falei. Mas aqui o assunto não é dela. Agora o assunto é do Tonho e da Dona Rúlia. Gente, que cara mais esquisito. Eu fiquei assim, chocada. Chocada. O cara anda bem longe dela. Anda como um doido. Anda fissuradão, gente. Se vocês verem o último vídeo, vocês prestem bastante atenção, gente. Vocês prestem atenção no jeito que ele tá. Até o jeito que ele tá tratando ela. Gente, em que que a Dona Rúlia foi se meter? Em que que ela foi se meter? Gente, eu aposto como ela tá arrependida. O olho da mulher tá muito triste, gente. Muito triste. Muito triste e inchado. Aquilo ali ela deve chorar demais. Pois é, gente. O cara anda bem afastado dela. Anda se esquivando dela. Gente, não esquece de pausar o vídeo. Você vai no minuto 13 minutos e 20 segundos. Pra você ver a reação do Tonho. Gente, aquilo não é normal. Eu te garanto. Eu não tenho provas. Aliás, ali já é uma prova. Que o Tonho tá usando droga, gente. Ele tá usando droga ou ele tá na abstinência. E a Dona Rúlia tenha cuidado, gente. Tenha muito cuidado. Porque gente que é drogado, gente. Ninguém se confia. Principalmente quem tá na abstinência. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga, gente. Que conviveu com isso. E hoje ela tá com outra pessoa. Tá feliz, graças a Deus. Mas... Foi barra, viu? E é isso, gente. Quero que vocês derem a sua opinião. O que que vocês acharam dele. Achei aquilo ali tudo... Tudo muito esquisito, gente. Muito esquisito. O cara tá muito doido. Muito doido. Parece um Debbie Mental. Tá andando... Parece um zumbi, na verdade. Tem muita gente que vai concordar comigo. Mas com certeza as zumbiétricas vão me jogar pedra. Mas eu também tô nem aí. É isso, gente. Não esquece de dar o joinha no vídeo, tá bom? Se você gostou do canal, se inscreve. Se não gostou, infelizmente, não posso fazer nada. Não é isso, gente. E um beijão, ó. E até o próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo só vai pro ar se a live não der certo, tá bom? Beijão.